O Gabriela Cadê Ela Estava em casa morrendo de som Me senti no cachorro em total abandono Saiu com as amigas pra se distrair Já liguei pra todo mundo e ninguém dá notícia onde ela está Vou ligar 190 e pedi pra polícia para procurar O Gabriela Cadê Ela? Alguém viu a Gabriela? Ai, 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 ai O Gabriela Cadê Ela? Alguém viu a Gabriela? Ai, 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 ai Passei ali, tava no mar Estava em casa morrendo de som Me senti no cachorro em total abandono Saiu com as amigas pra se distrair Já liguei pra todo mundo e ninguém dá notícia onde ela está Vou ligar 190 e pedi pra polícia para procurar Ô Gabriela Cadê Ela? Alguém viu a Gabriela? Ai, 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 ai Passei ali, tava no mar É a ribaçaia do platinho Ao vivo Sai, cão Ah, linda, mata-se desgraçado, linda Incluiu o seu nome na lista de Ô, nome feio Ô, minha irmã Ei Que safado Eu tô na laça Eu vou me processar Ele é daqui pra ali que meu nome É a ribaçaia da pisada balança Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Everson Silva Ô, nome feio Everardo Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Segura Aldegreis Feberlino Marculino Vanderlina Ronivaldo Neto Ambrósio Aventino Glidenor Zildinei E Perpetua Alô, Jura Mária Alô, José Hilton Chacaré Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio O Iderson Ô, nome feio Emival Eterno Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio O Elson David O Elson David Ô, nome feio Baterno Carmoncina Astrovir Agendou Antenor E Eclatira Altengit Parece nome do Averro Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio José Toscano Ô, nome feio Como é que o pai bota o nome pro menino desse? Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Misericó Ô, nome feio Irineu Tapar Nivaldo Lima Mirosmar de Camargo Alteniro Veridiana Aletrícia Ivete Sangalo Hermenegildo Honorisley Papo é Chuto Blue E Doroteia Pode trocar, diz que pode acrescentar Um nome bom Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo, Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Se liga agora, amor Abelárdia Apolinário Minelvino Petronilha Gerinaldo É Arbidia É Arbidia É Meliano Obetiano Liboro E Lentidade É Arribaçada Apisadinha do nome feio Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Misericórdia Ô, nome feio Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio O Maldino O Maldino Uberlândia Juraci Jossiane Saturnino Lenilton Drozino Jarlei Abno Marislapa E Tertuliano Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Se liga, se liga Sede Ogride Antônio Heródoto Barbeiro Vanilson Corelli Olano Ucetildes Tio Linda Devanilts Ibalci Eu só põe o mais Caramba Delírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Belírio Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Gorete Gorete Aurenita Aurito Derito Ellen Katiellen Ai, que nome feio Ô, nome feio Ô, nome feio Sai na pisadinha do nome feio Ô, e não ri não Seu nome não entrou nessa Mas vai entrar na outra, hein Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio Ô, nome feio Ô, nome feio Se liga Belírio, Lohanio, Delon Do Marsemondo Marsemuim Pereira Pinto Ô, nome feio 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 Pedro Bahia também É feio A Dayu também É muito feio Ai, que gostoso Ah, que dinheiro é Que dinheiro é Que é o cartão, hein Me andar de carro bom, hein Mão É a ribaçaia no pulatinho Novo ritmo do momento Ao vivo no condomínio de Bolsonaro Segura Meu coração está trancado Pra essa zagabunda Que só querem meu dinheiro Que quer um lugar ao sol Sem nem fazer sombra E querem andar de carro bom Quer beber bebida boa Andar de rap sol E gastar na arezo Quer usar iPhone X Curtir no moro Chias é da meu som Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Quer ser de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Ao vivo no condomínio De Bolsonaro Meu coração está trancado Pra essas zagabundas Que só querem meu dinheiro Que quer um lugar ao sol Sem nem fazer sombra E querem andar de carro bom Quer beber bebida boa Andar de rap sol E gastar na arezo Quer usar iPhone X Curtir no moro Chias é da meu som Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Vai de paporra No condomínio No condomínio de Bolsonaro Até o porteiro Dançou Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom Vai de paporra Com teu sentimento Vai de paporra Cansei de ser bom Eu tô cansado Desse sofrimento Eu quero é tomar todas No hot ou no tom É Arribaçai ao vivo Novo ritmo do momento No puladinho Segura Segura Agil Vai balanço Aula da igreja Me der carinho Que eu sou um vaqueiro Que eu sou um vaqueiro Solto Na vaquejada Boto o boi Pra rebolar As delicinhas De budino E aparelho Eu jogo o laço E boto E boto o boi Pra rebolar Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, mãe, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, vai! Se liga! É a ribaçaia no puladinho, hein? Novo ritmo do momento! Vai lá! Me dá carinho que eu sou um vaqueiro solto, na vaquejada bota o boi pra rebolar A delicinha de botina e aparelho, eu jogo o laço pra tu logo apaixonar O meu cavalo é um marchador de aço, não tem lugar e nem canto que ele não vai Já sente o faro do lugar onde passo, aonde tem mulher Meu cavalo vai atrás Dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, mãe, só um pouquinho, não cujo pra ninguém Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, mãe, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, dá um pouquinho, só de aqui, não vou dar pra ninguém Dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Me dá carinho que eu sou um vaqueiro solto, na vaquejada bota o boi pra rebolar As delicinha de botina e aparelho, eu jogo o laço pra tu logo apaixonar O meu cavalo é um marchador de aço, não tem lugar e nem canto que ele não vai Já sente o feiro do lugar onde passo, aonde tem mulher Meu cavalo vai atrás Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Rato, dá um pouquinho, um pouquinho, rato, su! Dá um pouquinho, dá um manguinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho, vai Dá um pouquinho, dá um pouquinho, rasga-se embaixo Wesley Um pouquinho de carinho, mãe Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Samba, dá um pouquinho, vai Dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Ó o paradão, o paradão, o paradão Dá um pouquinho, um pouquinho de carinho Dá um pouquinho, Gil, dá um pouquinho, ai, dá um pouquinho, um pouquinho, Aldegleis Dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho, um pouquinho de carinho É o sucesso do carnaval, o carnaval Alô, Lúcio, alô, Fernando, é o balanço Dá um pouquinho,� ell, dá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Ei, vá queijo, solta, solta, quetsu sucks Chaxenê, bormissê chamamum Ateiê, aflicha nanum Dialeta S menino Harifis, hamis, teiê, angreis Livre de um sexo chamaca da crepa Chama, goza, chama goza Chama, goza, I love you Chama, goza, chama goza Chama, goza, I love you Chaxenê, bormissê chamamu Ateguei, atlista nanu Arifis, camisoteiê mamãe Livre de um sexo chamaca pra quem corta na pisada Chama, gozar, pena, 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 vai Chama, gozar, chama, gozar I love you, chama, gozar Chama, gozar, chama, gozar I love you, o garro canta o macaco a sorrir O garro tá casalho, mamãe Põe a perninha na perninha dela e chama na vaquinha É a ribaçaia, viu? Pula, mamãe, pula No puladinho Aonde é o buraquinho, Jerusa? Eu tava hospedado num quarto de hotel Ao lado de um casal que estava em lua de mel Quando foi madrugada, quase amanhecendo o dia Estava no escuro, não tinha energia Ouvi ela dizendo Vamos te traçar, meu bem Estamos atrasando e vamos perder o preço Com a chave na mão, louco procurando a porta O marido apavorado, como a mulher dizia Aonde é o buraquinho, Jerusaque, eu não acho Procura com o jeitinho, que eu acho que é mais invadido Aonde é o buraquinho, Jerusaque, eu não acho Procura com o jeitinho, que eu acho que é mais invadido Aonde é o buraquinho, Jerusaque, eu não acho Procura com o jeitinho, que eu acho que é mais invadido Procura com o jeitinho, que eu acho que é mais invadido Eu tava hospedado no quarto de hotel Ao lado de um casal que estava em lua de mel Quando foi madrugada, quase amanhecendo o dia Estava no escuro, não tinha energia Ouvi ela dizendo Vamos aqui pra essa meu bem Estamos atrasados e vamos perder o trem Com a chave na mão, louco procurando a porta Um marido apavorado, uma mulher dizer Se liga, Gabriel Aonde é o buraquinho, Jerusa, que eu não acho? Procura pro jeitinho que eu acho que é mais empate Aonde é o buraquinho, Jerusa, que eu não acho? Procura pro jeitinho que eu acho que é mais empate Aonde é o buraquinho, Jerusa, que eu não acho? Procura pro jeitinho que eu acho que é mais empate Aonde é o buraquinho, Jerusa, que eu não acho? Procura pro jeitinho que eu acho que é mais empate No buraquinho, no buraquinho, no buraquinho da Riva Sai rapaz, olha o buraquinho Olha o buraquinho Olha o buraquinho Alô vaquerama, é a ribaça ao vivo, sacaninha Tá de bota, minha filha, bote tudo, viu? Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gandaia Todo dia você cruza o retrão Na avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te namorar Mas até você virar cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Vem, minha filha, vem Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saidinha Está valendo o carro, rapaz Ó meu Deus, como eu queria ter um carro Todo dia pra sair com essa vaqueira Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Todo dia eu te vejo no carrão Todo dia você na gandaia Todo dia você cruza o retrão Da avenida Getúlio Vargas Fiz de tudo pra te conquistar Mas até você virar cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô Maria Gasolina, se você entrar na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô Maria Gasolina, vamos dar uma saidinha Está valendo o carro, rapaz Ó meu Deus, como eu queria ter um carro Todo dia pra sair com essa mulher Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Joga o laço, né? Joga o laço Puxa 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 que ela vem Salta o play, Gil Alô, Joanita É ribaçal vivo No puladinho Ritmo novo Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tens que me amar Desde que me ama Oh, Jo Tens que me ama Por amor, 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 Joana Tens que me ama O Jô diz que me ama, amor, 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 Joana Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E essa solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você, minha raqueira Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama, o Jô Diz que me ama, amor, 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 Joana Diz que me ama, o Jô Diz que me ama, amor, 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 Joana Sossega, menino Chama pra dançar, chama Salta o play, abre o som, Manu Ó o promotor, hein? Ô Carol, papai se viu a tua mão Ô Carol, papai tá doido de saudade Ô Carol, dá um beijinho e Daniel E diga que eu vou ver o sangue que seja lá no céu Alô, vaquerama Todo mundo no puladinho com arribaçai Nova dança do momento X joga Essa é pra quem tem saudade Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passareiros Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passareiros Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus, um dia vai mostrar Os donos da razão Que tem pena de mim Meu Deus, um dia vai mostrar Os donos da razão Que tem pena de mim O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia eles vão voltar O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia eles vão voltar Os dois tão pequenininho E é muito cedo pra compreender Os dois tão pequenininhos E é muito cedo pra compreender E o amor de mamãe acabou Ela me deixou e eu não pude escolher O amor de mamãe acabou E ela me deixou e eu não pude escolher Oh Carol, papai sentiu a tua falta Oh Carol, papai tá doido de saudade Oh Carol, dá um beijinho, Daniel E diga que eu vou ver o sim que seja lá no céu Oh Carol, papai sentiu a tua falta Oh Carol, papai tá doido de saudade Oh Carol, dá um beijinho, Daniel E diga que eu vou ver o sim que seja lá no céu Oh Carol, papai sentiu a tua falta Oh Carol, papai sentiu a tua falta Oh Carol, papai tá doido de saudade Oh Carol, dá um beijinho, Daniel E diga que eu vou ver o sim que seja lá no céu Passei porque eu saí de casa Mas me deixei os meus passareios Passei porque eu saí de casa E deixei os meus passareios Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos e eu fiquei sozinho Nocauteado pelo destino Tomaram meus filhos e eu fiquei sozinho Meu Deus, um dia vai mostrar Os donos da razão que tem pena de mim Meu Deus, um dia vai mostrar Os donos da razão que tem pena de mim O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia eles vão voltar O tempo passa, as coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia eles vão voltar Os dois tão pequenininhos E é muito cedo pra compreender Os dois tão pequenininhos E é muito cedo pra compreender O amor de mamãe acabou Ela me deixou e eu não vou te escolher O amor de mamãe acabou E ela me deixou e eu não vou te escolher Ô Carol, papai sentiu a tua falta Ô Carol, papai tá doido de saudade Ô Carol, dá um beijinho em Daniel E diga que eu vou ver o sangue Seja lá no céu Ô Carol, papai sentiu a tua falta Ô Carol, papai tá doido de saudade Ô Carol, dá um beijinho em Daniel E diga que eu vou ver o sangue Seja lá no céu Ah, linda, mata-se desgraçado, linda Incluiu o seu nome na lista de Oh, nome feio, oh, minha irmã Ei, um safado com teu devero Eu tô na massa, vou me processar, ele é daqui pra ali que meu nome É a ribaçada, pisada, balanço Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, Massé Moim, Pereira Pinto, Oh, nome feio É Berson Silva, Oh, nome feio É Berardo Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, Massé Moim, Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Segura Alô Negrês, Cleber Lino, Marculino, Vanderlina, Ronivaldo, Neto Ambrósio, Aventino, Clidenor, Zildinei e Perpétua Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, Massé Moim, Pereira Pinto, Oh, nome feio O Iderson, Oh, nome feio Emival Eterno, Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, Massémondo, Massé Moim, Pereira Pinto, Oh, nome feio O Elson David, o Elson David, Baterno, Camoncina, Astrovil, Agendou, Antenor e Ecladira Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, Massé Moim, Pereira Pinto, Oh, nome feio José Toscano, Oh, nome feio Como é que o pai bota o nome pro menino desse Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio O Zerico, Oh, nome feio Irineu Tapar, Nivaldo Lima, Mirosmar de Camargo, Altemiro, Veridiana, Aletrícia, Ivete Sangalo Hermenegildo, Honorislei, Baguêxu do Blue e Doroteia Pode trocar, diz que pode acrescentar um nome bom Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Se liga agora, mãe Abelardia, Apolinário, Minelino, Petronilha, Gerinaldo, Herpídea, Emeliano, Obediano, Libório e Leite Itál Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Misericórdia, Oh, nome feio Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio O Maldino, Uberlândia, Juraci, Jossiane, Saturnino, Lenilton, Drosino, Jarlei Abno, Marislapa e Tertuliano Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio, se liga, se liga Sete Ogrite, Antônio, Heródoto Barbeiro, Vanilson, Corelli Olano, Ucetildes, Tio Linda, Devanildes e Valci Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Gorete, Aurenita, Aurito, Derito, Ellen, Katiellen Ai, que nome feio Ei, arreba, sai na pisadinha do nome feio Oi, não ri não, que seu nome não entrou nessa, mas vai entrar na outra, hein Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio Oh, nome feio Se liga Belírio, Lohrânio, Delon, do Massémondo, 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 Pereira Pinto, Oh, nome feio 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 A Daíu também é muito feio Oh, nome feio Oh, nome feio Oh, nome feio